Que coisa! Aí o toque de cabeça que armou o ataque na Católica vai pintar o primeiro gol! Gol! Da Universidade Católica! É de Edson, putz, camisa 9! Teve uma oportunidade de ouro! Lá na frente o Rosário Central não aproveitou! A Universidade Católica sim! Aproveitou e bem! Olhou o Ledesma, foi de bico! Mas vale também! Putz bateu! Pra fazer o primeiro gol do jogo! 1 a 0 Católica em cima do Rosário Central! Lançamento feito, é pro Vergara! Dominou o Vergara, pegou, bateu! Gol! De empate do Rosário Central! Foi cascudo até não querer mais agora o Vergara! Era uma bola difícil, matou, acreditou no lance, chutou firme! Para deixar tudo igual no São Carlos de Apoquino e estragar a festa da torcida! E o torcedor que estava indo embora, obviamente não viu o gol de empate! Recebe um cartão amarelo porque tirou a camisa, mas ele está pouco ligando! Vergara deixa tudo igual! Ufa! Salva o Rosário no finalzinho! Olha, esse empate não vai, claro, acabar com a sequência sem vitórias do Rosário! Mas é um tremendo de um gosto de triunfo, um belo gol, né? No começo ele deu um segundo de vacilo, a bola quicou, mas ele teve a capacidade de pegar ali muito bem na bola! É, acho que não acreditou na jogada o goleiro de Turo! E olha a festa do Paulo... Se atrapalhou todo! Ih, rapaz, foi pênalti o Rodrigo Bueno! É, eu achei pênalti! É, a gente fica procurando um contato com as pernas ou com os braços, mas mesmo o corpo, ele acabou, na lá! Ah, o árbitro maltrófico fez isso! Foi com o tronco, né? Não foi nem com a mão, nem com o pé, foi com o tronco! Nossa, que coisa! Tava aquela festa enorme, final de Copa do Mundo, pro Rosário, só que não! Aí o árbitro já passou tudo pro goleiro, Ledesma! Torcedor do Rosário Central, neste momento, reza! Torcedor da Universidade Católica, que foi embora, já perdeu o melhor do jogo! Os minutos finais estão eletrizantes! Vem a autorização, olha aí, correu! Gol! Luta Católica! De pênalti! No finalzinho! No apagar das luzes! Pra estragar a festa que fez o Paulo Ferrari! Pra vencer o jogo! Logo!